Fala galera, a gente pulou na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, estamos aqui em Bird Talk Night, episódio número 3, playlist dessa série tá na descrição, estamos com Não Sou o Agente, se apresenta, cara. E aí cara, tô comendo os cogumelos aqui, ó a treta que o cara arrumou ali atrás com um cavaleiro trovão, é isso? É, ele tá comendo atrás de mim ainda? Não, ele travou na casa, ele tá tentando ir atrás de mim, mas ele tá travado. Otário! Se vocês perderam o episódio anterior, confere lá, já tem dois episódios no canal, e a gente tá continuando do segundo pra cá, por isso que já tá de noite de novo, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, se vamos sobreviver não sei, temos que voltar, eu acho. Vai querer voltar por o primeiro mundo? Ou vai querer dar um rolê aqui? Cara, tem mais pra gente explorar aqui? Eu acho que tem mais pra gente explorar, então dá uma... É, mas fica esperto porque os bichos aqui estão muito fortes pelo que eu vi. É, eles são nível 3, né? Vem aqui onde eu tô, você consegue voltar aqui? Eu vou descendo aqui. Posso tentar. Tem uma tartaruguinha, acho que a tartaruguinha eu consigo matar. Tartaruga, eu já tô passando perrengue, imagina pra esses bichos. Vai, mata, só mata. Tortuguita! Eu escolho você. Tortuguita. Tá, acho que ali foi onde a gente veio a primeira vez, tá ligado? Ah, sim, sim. É, pra cá não tem muita coisa pra gente entrar e explorar não, cara. Vamos... Vamos voltar aí, nos equipar melhor. Voltar então. É o Emila pra voltar. Ah, peraí, já que a gente vai voltar, eu vou tentar pegar o máximo de... Ah... Deixa eu pegar minha tocha. Eu coloquei minha tocha no chão. Eu vou pegar o máximo de algodão que eu conseguir. Beleza, eu também. Porque a gente vai precisar de algodão, né, pra fazer armadura e tudo mais. Sim, pra fazer armadura completa. Aham, e vai acabar rápido do nosso mundo. É, dá pra plantar, mas demora pra plantar. A gente tem que plantar, tipo, colher tudo, plantar pra sair do mundo. Sim. Olha, será que eu posso levar isso aqui pra casa? Vou levar. O quê? Ah, as tochas? As tochas não, as luminárias que tem aqui. Leva aí, vai. Vandalu. E esse portal aqui, cara, pra que serve? Será que ele é igual ao outro? Então, né. Não sei. Nossa senhora, tá cheio de cavaleiro aqui. Pega isso aqui. Essa musiquinha é muito calma, ó. Tu consegue criar alguma pedra do portal? Consigo. Quantas? Eu criei duas aqui, hein. Peraí, eu já vou ver. Deixa eu só pegar esses cogumelos aqui. Pegando tudo. Opa. Não consigo pegar? Mochila cheia. Que triste. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Peguei trigo. É, então, eu quebrei. É, então, eu quebrei aí. Vamos criar. Não cria? Ah, eu acho que é porque eu não tenho espaço na mochila. Ah, faz sentido. Ah, faz sentido. Muito. Deixa eu plantar isso aqui. Ah, agora eu peguei o trigo. A vida está cheia. Oh, beleza. Vamos plantar isso aqui. Não quebra nada perto de mim, beleza? Beleza. Tá, acho que agora eu consigo. Vamos ver. B, V, C, N. Aqui. Pegar umas pedras para reconstruir a nossa casa lá. Vandalo. Eu estou com três fragmentos aqui. Três pedaços, quer dizer. De quê? De portal. Dá para montar um, né? Quantos pedaços você tem? Tenho dois. Ah, espera aí. Dá para fazer mais aqui. Faz aí, vai. Eu vou colocar aqui já os meus. Estou curioso para saber o que tem aqui. Cadê? Onde é que é? Deixa eu procurar o carro. Cadê o carro? O cara está aqui. Desse lado, vamos lá. Espero que ninguém venha nos matar. Olha o som. Opa. Opa. Vamos lá? Foi. Eita. Olha, está sugando nossa alma para dentro. Está vendo? Vamos lá, então. Vai. Vai lá, cara. Floresta escaldante. Vou ficar aqui. Vou voar daqui. Não. Floresta escaldante. Deco ali. Está certinho, hein? Que isso? O cara está morrendo. Não vai em direção à luz, Floresta. Escarlate. Escarlate. Nível 4? Ele não aguenta nem nível 3? Caraca. Deixa eu ver. Ah, a gente está... Nossa, a gente está cada vez mais perto do boss, hein? Que bonito, né? Está amanhecendo. Cadê a lua? Olha a lua de queijo. Tem uma... Aonde? Cadê a lua? Lá atrás. Cai no buraco. Me salva. Eu saí daí, cara. É fácil. Como? Boa pergunta. Fui subindo. Aqui onde eu estou? É. Vou quebrar. Eu não consigo quebrar isso aqui porque está em cima. Aí. Agora vai. Ah, eu subiu agora. A lua? Cadê a lua? Sumiu. Está lá, ó. Está descendo. Não consigo ver a lua. Ih, aqui tem uma coisa brilhante aqui, ó. Olha aí. É, então. Uma estrelinha aí. Brilha, brilha. Estrelinha. Olha que vândalo, cara. Está dando mal para a estrelha. Olha o tamanho disso. O que a gente faz? A gente quebra? É claro. Vamos para casa. A gente está com o inventário cheio. A gente está, né? Você, eu não sei. Ui, ali tem um negócio. Calma aí. Vamos explorar esse aqui. Ah, depois. Vamos explorar esse depois. Vamos para casa, vai. É, então. Só que a gente vai ter que passar por tudo para voltar aqui. Será que não é? É só apertar aqui em home. Estou indo. Montes pacíficos. Eu voltei mais forte, bicho. Né? Ah, eu não vou me enfrentar, não. Estou de boa. Estão uns bichos aqui. Não sumiu o que estava aqui. O meu ainda tem que completar o tutorial básico, cara. Ó, clique nos inimigos para travar a milionese. Enquanto um inimigo estiver travado, aperte espaço em uma direção para se esquivar. Ah, o meu não tinha isso. Aí, eu completei. Não, que eu me lembre, né? Eu vou fazer o restante da minha armadura, beleza? Beleza. Aqui, ó. Pano de algodão. Pega. Ah, meu Deus do céu. Eu não posso. Vou fazer tudo isso aqui. Agora eu posso? Agora tu pode. Como é que a gente vai reconstruir isso daqui aqui em cima, cara? Ei, seguinte. Te pedi um negócio. Ah. Quando eu sair da bancada, não abre a bancada, beleza? Por quê? Porque o meu inventário está cheio e meu item está preso lá. Ih. Aí eu só vou liberar espaço aqui e já vou lá pegar. Acho que agora já dá. É, eu preciso de madeira. Deixa eu ver. What? Não posso ainda. Tá, deixa eu colocar esse trigo aqui. Plantar aqui. Vou plantar tudo aqui. Vamos ver se agora... Eu vou fazer um baú para a gente. Beleza. Eu já libero aqui para você fazer. Olha que louco. Elmo de ajudante. Eu preciso de minério de cobre. Mas eu tenho minério de cobre. Ah, mas então não precisa. Ah, então eu preciso da... Da coisa aí. Aconteceu de novo. Como assim meu inventário está cheio? Eu acabei de esvaziar. Ah, é. Calma aí. Não abre ainda a coisa. Eu vou liberar espaço. Eu tenho espaço. Eu tenho espaço. Esse que é o mais estranho, né? Mas tudo bem. Vai, vamos plantar isso aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Estou sendo trollado, cara. Só pode. Só pode, mano. Que isso? Coloca isso aqui. Já vou fazer os próximos. Tá, aqui dá para fazer o quê? Hum, não fiz isso aqui. Esse aqui eu não fiz ainda. E dá para fazer isso aqui. Oi, tu tem um capacete? Sim. Acabei de fazer. Ih, que da hora. Mó louco. Esse aqui equipa esse. Agora eu tenho luvas. E... Agora eu tenho calças. Finalmente, hein? Eu não vou falar nada. Eu vou fazer... Um baú. Ó, legal. Fechei a armadura. Quer dizer, não fechei, né? Ainda falta capa. Ah, eu tinha capa aqui. A gente tem capa, viu? Fica a dica aí. Você já tem. Você tem... Cobre? Não. Você não pegou cobre lá no outro mundo? Que triste. Olhei, olhei. Cadê você? Você que colocou esse negócio aqui? Aham. Tava na... Veio com a gente também? Veio. Caraca. Da hora, né? Conquistar. Os mundos afora. Cadê tu? Cadê tu? Tô indo, tô chegando aqui. Tá aparecendo um vovôzinho. Que da hora. Caraca. Manda o dia aí pra galera e vamos que vamos. É isso aí, cara. Então, obrigado a todos que assistiram o episódio até aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei pra poder ajudar. E meu canal tá na descrição, como tu falou no vídeo passado. Tá sempre na descrição. Fazer aquela divulgação básica aqui. Merchan. É, vou lá no meu canal que eu faço vídeo de vlogs e tem bastante coisa legal pra aprender. Eu acho. Isso aí é bastante curiosidades lá. É fera pra caramba. Então, galera. Valeu a todos que assistiu. Se curtiu, like, favor. E se não for inscrito, se inscreva para receber mais vídeos. Twitter e Facebook tá na descrição. Seguro no Twitter. Curta a página no Facebook. Não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando no canal. O canal do Gabriel, como ele disse, tá na descrição. Só conferir lá. Se você não conhece, bora lá conferir e se inscrever. E são três vídeos por dia que eu tô postando aqui no canal. Às onze, às três e às seis. Playlist da série tá na descrição. Mas por enquanto é isso aí. A gente continua no próximo episódio. Conto com o apoio de vocês aí. Bora deixar o like. E vamos que vamos pra ter mais vídeos dessa série aqui no canal. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho